. 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 Tô assistindo. Nossa senhora! Nossa! Não tô assistindo mais não! Não consegue ver? Não. Mas brilha aí. Eu confio. Boa porra! Ó, vai esse highlight pra vocês. Sim.